Um projeto de ampliação de gabinetes do Legislativo. A contratação, que vai ser feita sem licitação, será para a realização do projeto que abrigará 23 vereadores a partir de 2025, porque hoje atualmente são 15. A Câmara Municipal de Maringá vai gastar 60 mil reais por projeto para ampliação na quantidade de gabinetes. O presidente do Legislativo, Mário Socal, explicou que uma disputa de preço seria mais cara para a Casa de Leis. Ainda de acordo com o Mário Socal, uma análise das propostas de projeto feita pela Câmara apontou que o preço médio para a composição do edital seria de R$ 131 mil, um pouco a mais, e o Legislativo, então, pode realizar a dispensa dessa licitação de valores até R$ 114 mil. Edivaldo. A gente sempre pauta aqui pela transparência. E a gente tem que reconhecer que o Mário Socal sempre também pautou o mandato dele pela transparência, mas causa uma certa preocupação esse gasto. Vamos deixar claro que nessa mesa a gente, acho que fomos unânimes em defender o aumento de vereadores para 23. Já prevíamos que haveria esse gasto. A gente discutiu isso aqui no ano passado com relação aos gastos para readequar a Câmara para comportar esses vereadores. Então, os gastos sobem 53%, segundo um cálculo do Observatório Social, considerando todo o aparato. Claro que isso vai ficar mais caro ainda. Pautamos também, protestamos e defendemos que, nesse aumento de número de vereadores, se pautasse também pela economicidade, o que não aconteceu. Reduzindo, por exemplo, o número de assessores de 4 para 2, quer dizer, suspendendo o pagamento 10 terceiros. Devia ter uma compensação financeira. Porque aí o Legislativo, nós já temos um Legislativo, falando no contexto nacional, mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo. Então, são dinheiro que sai do nosso bolso e causa certo estranhamento que não seja feita uma licitação de uma obra pública. É de se entender que, se o Mário Socal assim entendeu, se o corpo técnico da Câmara assim entendeu, que seria mais caro não fazer a licitação, mas deixa dúvida com relação à licitude disso, da correção disso. A gente sempre defende a transparência. É um instrumento de transparência da licitação, com todos os vícios normais da licitação, toda a complexidade, mas temos um tempo bastante hábil ainda, né? Nós estamos bem longe ainda da posse dos próximos vereadores, né? Então, foram quase dois anos ainda aí pela frente. Então, seria possível montar um processo licitatório. A Câmara tem competência para isso, promove licitações cotidianamente, observar, ele tem um portal da transparência e eu acompanho. Então, causa, no mínimo, estranheza. Se é listo, está correto, a gente vai aprovar. Vamos esperar, né, Kelly? Eu, particularmente, eu discordo do comandante lá, do presidente. Marcio Calo. Aqui eu tenho um imenso respeito, mas é incompreensível essa decisão. Nós chegamos. Francesco. Observação, na minha opinião, dois assessores apenas para o vereador não dá conta do trabalho que um vereador, às vezes, tem que desempenhar um para manter o gabinete aberto, outras vezes para acompanhar a sessão, para ir para o bairro, para fazer alguma coisa. Dois assessores. O que nós discutimos aqui era uma margem, buscar algum entendimento. Dois assessores é um número irreal. Não dá para o... Eu lembro, na época do vereador João Alves, quando diminuiu o número de vereadores, ele fez o aumento dos gabinetes, na parte de cima, lá da Câmara Municipal, onde estão os gabinetes dos vereadores, aumentaram os gabinetes. Mas não custaria 60 mil reais para fazer cada gabinete, não. É o projeto, querido. É o projeto. Projeto. Então tá. Aí o bicho complicou mesmo. É o projeto. Porque é uma coisa que não é tão... É como você pegar a caixinha de fósforo e repartir os espacinhos lá dentro. Porque, na verdade, só o projeto... Só o projeto. E o custo da realização... Da reforma é outra coisa. Depois vem equipamentos eletrônicos, vem dois, três computadores para cada gabinete, fotocopiadores, esse tipo de coisa. Aí é outro assunto. Com alguma coisinha, é complicado. Eu queria entender, sabe? É o dobro do preço fazer a licitação? Eu não entendi, sabe? É, de acordo com ele, seria o dobro. O que seria o dobro do valor? O quê? Você fazer a licitação para contratar o projeto. Meu Deus. Sairia mais barato do jeito que ele estava fazendo isso. Mas não tem na prefeitura, não tem ninguém que saiba fazer isso, não. Tem que contratar. Então, mas é mais barato. É, então. É porque se eu supor fazer um projeto desse, me parece. Eu sou um leigo, mano. Parece que é uma coisa aparentemente simples. Acho que o presidente era o João Alves, quando eles aumentaram o negócio, foi feito lá dentro. Walter Guernes. É, na verdade, a reforma da Câmara foi feita esses dias também. Maringá já teve 21 vereadores. Vamos lá, Zé Lichinho. Maringá já teve 21 vereadores. Foi feito assim, tipo sábado e domingo. Rapidão. A última reforma por aumento dos gabinetes foram feitas. Não tem madeira, não tem tijolos. Na época do Walter Guernes. Espera aí, francês. Basta aí. Então, acho que duas salas a mais, acho que não vai... Porque naquela época, acho que eram oito ou sete assessores. Então, tem espaço na Câmara, sim. O número de vereadores já está aprovado. Enfim, os penduricalhos também, como o décimo terceiro. Ninguém acatou um pedido da imprensa, da maioria da imprensa, de diminuir pelo menos um assessor e tirar o décimo terceiro. Mas eu acredito na boa vontade do Mário Socal em economia e a Câmara tem um pouco de autonomia no dinheiro que é recebido da Prefeitura. Ela tem uma porcentagem que ela recebe de gastos por ano. E o Mário Socal tem sido muito correto no gasto do dinheiro público lá na Câmara Municipal. Se todo político, como prefeito, tivesse a mesma austeridade que o Mário Socal tem com dinheiro público, era de se louvar. Então, eu acredito que 60 mil reais vai ser bem gasto. E eu vou dar só um exemplinho, viu, Kelly? Conclua esse destino, vamos lá. Nós temos uma casa lá que está à venda lá no conjunto Requião e precisa da aprovação da Caixa Econômica. E tinha lá uma meia-água que estava para cair. Aí a gente tinha que fazer uma reforma. Foi feita uma meia-água lá de 6 por 6, gastou 33 mil reais. Só para você ter uma base assim, sem nada, sem luxo, só 4, 5 pilar e a cobertura. É documentação, o que a gente está falando é do projeto arquitetônico para aumentar. É caro, é caro a construção, metro quadrado está caro e material de construção também. Então, eu acredito na idoneidade do Mário Socal. Beleza. Na gestão Mário Socal, a Câmara de Vereadores de Maringá é a terceira mais econômica entre as 100 maiores cidades do país. Então, a Câmara de Vereadores de Maringá tem na administração, com a sua mesa executiva, não seria isso, né, Edvaldo? Na minha opinião, opinião minha. Quem pensa diferente, eu respeito a opinião. Mas tem demonstrado a eficiência na aplicação do dinheiro ali investido. É claro que tem alguns segmentos da cidade de Maringá que tem a facilidade de falar com o deputado, com o prefeito, independente de qual seja a gestão, com o governador, não tem interesse. Eu até não... não é um aumento do número de vereadores. É uma adequação a uma lei federal. Todo mundo quer um representante no seu bairro, mas é contra a adequação do número de vereadores. E não tem que diminuir o número de assessores, não, porque como que você vai cobrar que você quer que o vereador seja eficiente? Mas lugar de assessor é na rua, né, dentro da Câmara? Como que é? Lugar de assessor é trabalhando na rua. Não, o lugar do assessor, ele faz a parte de atendimento ao público, tá? E também o atendimento na Câmara. Tem que ter um lugar adequado para atender, sim. Mas não precisa de um monte de gente lá dentro. Pode ser uma pessoa. O que é um monte de gente? A Maringá tem 450 mil habitantes. Não adianta você ter ali... 450 mil habitantes, vai tudo na Câmara? Não, não vai tudo na Câmara, mas há necessidade de ser atendido. Não, claro que tem. Nós temos uma mania de querer que o poder público atenda as pessoas, mas a gente não quer dar condição. Agora há pouco. A gente estava falando, por exemplo, que a polícia não tem a quantidade necessária de pessoas para atender. É engraçado, Gilmar, que na época de campanha, os vereadores colocam os assessores tudo na rua. Coloca tudo na rua. Por que agora quer colocar dentro do gabinete? A gente pode ficar uma ou duas pessoas lá só. Ele vai na rua, mas volta para o gabinete. Não, não. É necessário. Nós sabemos... Até o STF vai trabalhar home office. Conclui aí. Desculpa. É uma opinião sua. Eu respeito. Mas que precisa de pessoas para atender, precisa. Tá bom. Concluiu? Conclui. Muito bem. Francês, rapidinho que eu preciso passar para a próxima pauta. O problema principal da Câmara Municipal com relação a custo, na minha opinião, não é uma obra, como está comparando aqui erradamente, meu amigo Celestino. Você não tem que erguer uma coluna, você não tem que fazer uma parede tijosa, não tem nada disso. Não tem que fazer um telhado, não tem que fazer nada disso. O problema ali é de repartição. É você repartir os quadradinhos, o negócio. Só que a Câmara foi feita para 21 vereadores. Nós teremos 23. 21 vereadores com 7 ou 8 assessores na época. Então, diminuindo para metade, não vai caber dois gabinetes a mais? Conclui, francês. Então, o problema é simplesmente, acho que, de repartição. Não existe grande projeto, grande coisa, não. Fez dispensa de incitação, mas a pessoa que está sendo, no caso, contratada... Não vai se construir nada, só vai repartir espaço. É isso aí.